Nerds, fãs de JORS! Aqui quem fala é o Ogro e temos mais easter eggs. Essa temporada 5 de Warzone está lotada, está repleta de easter eggs que a Infinity Ward trouxe pra gente. Isso aqui me mandaram em peso no Instagram e eu vou trazer pra vocês com as devidas discussões e com as devidas considerações. Eles chamam de interferência. Em alguns momentos o jogador dentro do COD Warzone tem o seu mapa embaralhado, de preferência quando não tem inimigos por perto. É claro, a Activision não trola o nosso jogo. E aí acontece na sua tela uma interferência e durante um segundinho, um segundinho e meio, aparece uma mensagem na tela. Tipo aquelas mensagens subliminar da Jequiti, do Silvio Santos? Exatamente, a Activision coloca na sua tela uma mensagem colorida em inglês e depois bem apagado, bem apagado, uma mensagem em russo. A mensagem em inglês está escrito Know Your History, conheça a sua história. E a mensagem em russo, já traduziram no Google, significa Doomed to Repeat, ou seja, fadado à repetição. Então conheça a sua história, fadada à repetição. A princípio, a gente não tem muita dica do que isso significa, mas poxa, a escolha dos idiomas é muito sugestiva. Inglês é o idioma predominantemente pela história, globalização e etc. É claro que a origem é da Inglaterra, mas é dos Estados Unidos. E russo é também da Rússia, antiga União Soviética. São os dois países pivôs da Guerra Fria, que é o tema do COD 2020. Ainda não foi confirmado o título da franquia, o título do próximo jogo da franquia, mas tudo indica que será, sim, o COD 2020 Cold War. É o COD da Guerra Fria. Nós vemos diversos elementos da Guerra Fria sendo explorados aí nos últimos teasers. A gente já comentou isso no canal. E mais uma dica é essa mensagem codificada em inglês e também em russo. Para quem não sabe ou não se lembra, a Guerra Fria foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, na qual o globo foi dividido em áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética, que saíram melhor da Segunda Guerra e eles controlavam praticamente o globo. E não somente o globo, mas também uma corrida espacial, controle da nossa atmosfera, controle de lançamento de satélites, corrida para ver quem chegava na Lua primeiro. Disputavam todo tipo de maneira de se aprimorar tecnologicamente para poder espionar, para poder passar na frente da outra nação. A Guerra Fria teve fim em 1991 com a dissolução da União Soviética, então não se encaixa muito no título Guerra Moderna, o que nos leva a pensar também, o que nos traz outra discussão. Como será que o COD 2020 vai se encaixar em Verdansk no Warzone, já que é um jogo mais antigo? Muita gente me pergunta nas lives o que eu acho e eu sempre respondo, cara, a gente não trabalha com achismo, é muito ruim a gente começar a falar o que a gente acha, né? Pessoalmente, assim, começar a especular coisas. Mas existem alguns cenários que são possíveis. Antes de falar destes cenários, é importante reiterar que o COD Warzone passou de 75 milhões de usuários no mundo e que bateu todos os recordes de arrecadação da franquia Call of Duty. Além disso, o presidente da Activision disse que o Warzone forneceu à empresa uma maneira diferente de fazer marketing e de unir as franquias. Eles usam a palavra Tide, amarrar o Warzone com o jogo Call of Duty. Então, embora nós não saibamos exatamente aspectos técnicos, como é que vai funcionar se você, ao entrar no Warzone, vai poder escolher um modo 2020, o modo 2019, ou Modern Warfare, a guerra mais recente, ou a guerra da Guerra Fria, pra você fazer um mapa de Verdanski ser, vamos dizer, temático. Você pode jogar um Verdanski mais antigo, um Verdanski mais atual, com as armas do COD 2020 ou do COD 2019. Ah, Ogre, como é que vão ficar minhas compras? E como é que vão ficar minhas camuflagens? Será que no jogo novo eu vou poder usar as skins que eu comprei, os bundles que eu comprei, as armas que eu comprei, as camuflagens que eu desbloqueei, os retículos? Tanta coisa que a gente trabalhou tanto pra possuir dentro do jogo, principalmente do Warzone. Embora seja difícil trazer qualquer informação mais técnica sobre esses pontos que a gente trouxe aqui, existem alguns detalhes que a gente pode trazer com certeza. A Activision já falou publicamente que repensou como trazer, como utilizar o Warzone como plataforma de anúncio, como plataforma de unificação. A gente tem, por exemplo, do Fortnite, que quando ia mudar a temporada, às vezes o servidor caía por um dia ou dois, ficava ali um buraco negro, e aí ia acontecer alguma coisa muito mirabolante no mapa. Aconteceram shows de diversos cantores, de artistas dentro do mapa do Fortnite, que pra participar você tinha ali um holograma do artista dançando em cima do mapa, você podia logar no jogo pra assistir, pra ouvir a música, pra ver o holograma dançando, pra interagir ali com outros players. Então, acho que a Activision sacou esse ponto, e que o lançamento do COD 2020 provavelmente virá de um evento de dentro do Warzone, a exemplo do que o Fortnite já faz, e faz muito bem. Outra coisa que nós podemos trazer com certeza é que dois estúdios diferentes, de dois títulos da franquia, não vão mexer no mesmo mapa de Verdansk. Provavelmente nós teremos um outro mapa, já existem rumores em direção a isso, que será um mapa de Verdansk do COD 2020. E aí a gente não sabe, por exemplo, se, como eu já comentei antes, você vai poder acessar o Warzone do 2019, ou o Warzone do 2020, e escolher qualquer um destes CODs pra jogar. Bom, na minha opinião, isso é um tiro no pé, uma coisa um pouco engraçada, né? é você ter dois jogos concorrentes ao mesmo tempo, da mesma empresa, né? Tudo bem que os estúdios de COD não se cheiram, não se dão muito bem, mas seria também uma possibilidade que a Activision migrasse completamente o Warzone para o COD 2020 e abandonasse o COD 2019 apenas pra ser jogado em multiplayer. Dessa forma, a Activision meio que forçaria a comunidade toda a se migrar pro COD 2020 e ia também consumir um produto novo do COD 2020, o que a gente sabe que a empresa é mestra em fazer. E nessa forma, nós teríamos o prejuízo em relação à comunidade. Vocês sabem que a galera já tem um carinho muito grande, muito consolidado em relação ao Warzone do Modern Warfare. De qualquer forma, a Activision já falou que o Warzone é feito pra ser um jogo em separado, que não é feito pra ser um jogo feito juntamente, né? Acoplado a nenhum COD. Então, existem indícios de que o Warzone vai continuar durante muito tempo, mesmo que os outros títulos CODs venham. Então, a gente tem a pendência de saber apenas como esses jogos serão amarrados ao Warzone. E também já existem vários rumores apontando para a direção de que o Warzone será usado como plataforma para a revelação de novos produtos da Activision, para a integração de novos produtos da Activision, para gerar esse hype, para gerar essa corrida, para gerar informação, vídeos sobre justamente esse produto. É algo que, inclusive, a Activision fez com bastante sucesso com esse vídeo, né? Você instiga todos os criadores, você instiga todos os players a postarem nas redes sociais, a correrem atrás de informação, a falarem sobre. Então, esse jogo e essas estratégias de marketing estão dando muito resultado. Fale aí nos comentários o que vocês acharam desse easter egg e se você tem uma outra interpretação para ele. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Beijo do ogro! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri